E aí, K-poppers? Hoje eu vim por um motivo muito especial, não é uma reaction, tá? Eu vim falar do show do 24K em São Paulo e do fanzine. Eu acabei de chegar em casa, eu tô bem morta, tá? Minha cara também tá morta, meu cabelo tá todo ondulado por causa do calor que tava aquela casa. A gente teve alguns prós e contras no evento, a Highway tá se esforçando muito em trazer os meninos, em fazer esses projetos. Eu não vou culpar a Highway, tá, galera? E eu acho que vocês também não devem fazer isso, por quê? Sem a Highway, a gente não teria os meninos aqui, tá? Os probleminhas que aconteceram foi na casa, porque tivemos um problema de ar-condicionado que tava muito quente e o ar não tava comportando e um dos ars não tava ficando ligado. Era pra gente ter entrado às duas horas da tarde, mas a gente acabou entrando às três, porque aparentemente uma telha da casa de show voou e quando essa telha voou, a casa de show alagou dentro, tipo, choveu dentro da casa de show. Então, eles tiveram que puxar com rodos, a água secar e por isso a gente entrou tarde. Nesse por isso a gente entrou tarde, acabou, como se diz, chovendo e a gente se encharcou do lado de fora da casa de shows. Algumas pessoas estavam com capa de chuva, outras pessoas tinham guarda-chuva, como eu, e outras pessoas não tinham nada e tomaram literalmente um banho. Eu tomei um banho parcial porque eu tava com o pé machucado, então eu tava de sandália porque eu não tava aguentando o tênis, então molhou todo o meu pé, molhou minha calça até o joelho, foi meio complicado, mas eu só tenho a dizer uma coisa, pode ter tido esses problemas, mas cara, valeu muito a pena, sério, valeu muito, muito a pena. Eu não tenho o que reclamar, assim, dos meninos, da interação do Iago com os meninos, com o público, como sempre ele arrasou, então eu não tenho o que questionar nesse aspecto. O fanzine foi maravilhoso porque os meninos estavam super atenciosos, super carinhosos, como eu disse no Twitter, algumas coisas, o Corey, o Corey pegou minha mão, minhas duas mãos, eu agradeci ele de coração por ter vindo ao Brasil em inglês, falei pra ele que eu era muito fã deles, e que eu adorava as músicas, e aí ele falou, ele agradeceu a mim, né, e falou, obrigada a você por vir ao show, muito obrigada pelo carinho. Os outros meninos também foram super atenciosos, falando eu te amo, falando sarahê, falando thanks, as palavras conforme eles conseguiam, né, galera, algumas em inglês, outras em português, em coreano, e, enfim, eles pegaram a nossa mão entrelaçando, assim, pelo menos a minha, e estavam sendo super fofos, eu fiquei tão atrapalhada que no fim do fanzine eu acabei indo pro lado errado, eu saí pela entrada e aí a moça teve que me guiar pro outro lado, mas, enfim, eu resolvi fazer esse vídeo pra recomendar o 24K ou o 24K pra vocês, porque os meninos são realmente uns amores, eles prometeram no fim do show voltar ao Brasil, porque eles amaram realmente a energia daqui e o carinho dos fãs, então, quando eles voltarem, galera, quem não foi, vai atrás, se esforça pra ir, porque merecem, eles merecem todo o amor do mundo e merecem crescer em popularidade, então, por favor, corram no YouTube, aumentem as views desses meninos, divulguem, panfletem, cara, eles merecem essa panfletagem, tá bom, galera? E uma coisa que me chocou bastante, assim, é os vocais maravilhosos deles, tipo, eu sabia que eles tinham bons vocais, mas algumas das músicas deles cantaram ao vivo e eu fiquei, tipo, cara, eles têm vocais maravilhosos, sabe, vocais maravilhosos, e eu fico, tipo, tem tanto grupo que não consegue cantar ao vivo, não vou citar nomes, não estou julgando nenhum grupo específico, mas tem grupos que não conseguem cantar ao vivo, cara, eles cantam maravilhosamente bem, eles cantam muito bem, e os rappers também são maravilhosos, isso sem falar nas coreografias divinas que eles mostraram, tá, galera? Então é um grupo aí que eu, com certeza, tipo, eu gostava muito antes, mas eu não seguia tanto e com certeza eu vou seguir mais daqui pra frente, porque eles merecem demais, demais, seja o meu apoio, seja o de vocês, e é só isso que eu tenho a dizer, tá bom? Eu vou deixar, no fim desse vídeo, alguns trechos do show, tá, aí pra vocês, eu espero que vocês gostem, então é isso, galera, beijo, a gente se vê, já já tem comeback do Big Bang, eu vou fazer reaction, porque minha mana é um dos grupos favoritos dela, então eu vou fazer... Ah, e eu esqueci de falar, os meninos do 24K dançaram Big Bang, e cantaram Big Bang, foi um tiro surpresa, mas foi, e é isso, tá bom, galera? Ah, e o manager dos meninos também era um amorzinho, ele tirou foto com as fãs, e não era aqueles managers chatos que ficam querendo arrancar a gente deles e tal, e o povo de São Paulo se comportou, viu, galera? Então obrigada, porque teve, teve, teve aqueles gritos, né, que às vezes não era pra ter, mas a maioria dos momentos foi, tipo, quando era pra gritar, gritou, quando não era, era pra respeitar, respeitou, então, obrigado aí, e é isso, tá bom? Eu vou deixar vocês aí com os vídeos agora, e a gente se vê nas reactions, e no vídeo de final de ano que eu vou fazer em breve, tá bom? Beijo, fiquem aí, espero que gostem. Beijo, fiquem aí, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Amém. Amém.